Olá! Vamos nos conectar a nossas casas. Eu sou a Silvia Karinji, terapeuta taróloga, consultora de Feng Shui e vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz para se conectar com a nossa casa. Você sabia que quando a casa é organizada demais, isso quer dizer que a pessoa é resistente à mudança? Se nada, tudo sem estar fora do lugar, a pessoa é muito resistente a mudanças. E se é muito bagunçada, é a pessoa que não está aí, não quer saber, está complicada a vida dela, ela tem a vida mal resolvida, a infância mal resolvida. Então, a gente tem que começar a se conectar com a nossa casa para saber o como, o que nós vamos fazer para que ela fique mais organizada e nós fiquemos bem. Porque a gente pode ficar com ansiedade, com medo, angústia e você tem que começar a trabalhar isso, você tem que começar a tirar isso de dentro de você, porque isso incomoda. Isso faz com que nós não consigamos ter a nossa prosperidade e aí a nossa vida não vai para frente. Então, os objetos que você não utiliza, dê obstáculos no meio dos seus ambientes, no meio do caminho, tire da frente, que é para você poder passar, andar, se conectar, fazer o que você tem que fazer para você na sua vida. Então, tudo dentro da sua casa, você precisa estar conectado para saber o que você vai mexer, o que você vai fazer. Quando nós temos obstáculos, nós temos medos e precisamos trabalhar os nossos medos. Precisamos ter coragem, coragem de fazer o que precisamos fazer para nós. Eu posso te ajudar nisso, te ajudando a se conectar com a sua casa, casa exterior e casa interior. Você vai conseguir liberar o seu ser de todas as crenças. Então, vamos se conectar com a nossa casa interior para sabermos o que nós temos que trabalhar no exterior. Eu posso ajudar você nisso. Eu tenho consultorias, eu tenho um grupo de uma comunidade de Feng Shui, onde nessa comunidade nós vamos fazer o Feng Shui da sua casa, fazer essa conexão, fazer com que você se conecte com a sua casa. Entra na minha bio, vê lá o grupo de WhatsApp gratuito e nesse grupo eu dou várias informações para vocês e vamos mudar 2023. Ok? Te espero na comunidade. Namastê.